que estão nos assistindo e dizer que nós da oposição, do PT, continuamos aqui em obstrução a qualquer votação que não seja a medida provisória número mil, porque não existe nada mais urgente nesse país do que resolver o problema da falta de recursos das famílias brasileiras. Nós estamos vendo os preços dos alimentos aumentarem, não para de aumentar. Cada dia a gente tem uma nova notícia, é o arroz, é o feijão, é o óleo, é a carne, os preços aumentam nas feiras e as pessoas têm grandes dificuldades, exatamente porque o desemprego é na casa de 20 milhões de pessoas. O drama de milhões de famílias são 62 milhões de famílias, de pessoas e de famílias que tiveram cortada...